Olá, meus amigos, eu sou Malu Aciloto. Lembram que eu falei dessas uvas, que eu ia fazer uvas passas com elas? Pois é, depois de quase um mês, porque aqui não fez tanto som, eu vou mostrar como estão as minhas uvas passas hoje. Eu expliquei tudo sobre a importância de deixar o cabinho, de não poder retirar a uva direto do cacho e deixar esse buraquinho. Eu expliquei tudo e não podia, não podia fazer isso, porque o suco da uva sai por esse buraquinho. E vou mostrar para vocês o que é que eu fiz com um bom tanto de uva que eu colhi, ok? Bem, essas aqui, vocês se lembram que eu expliquei. Tirei tudo, deixei cabinho e botava no sol todos os dias, quando tinha sol, não é? E duas, três vezes o colhia, eu fazia assim, que era para ela pegar o calor do sol, todas, por inteiro, não é? Aí eu colhi um outro tanto de uva, olha só. Lavei, deixei secar, deixei elas ficarem completamente secas. Retirei todas do cacho, as lavadinhas, peguei, coloquei num saquinho plástico, destes que a gente fecha em cima e tira todo o ar. Mas lembra-se que eu falei que ia deixar alguns cachos secarem no pé? Olha como que está. Muitos secaram, mas outros, eu acho que foram as abelhas que chuparam. Mas essa eu consegui colher. Coloquei as minhas uvas dentro do saco, fechei bem. Olha, a gente faz assim e fecha completamente, não é? Depois, eu deixei só um bocadinho aberto. Espalhei as uvas, tirei todo o ar, fechei o saco e ele já estava marcado, setembro de 2023. Fechei e congelei. Infelizmente, ainda perdi muitas uvas, mas vou aproveitar essas para fazer um suquinho delicioso, já que aqui em Portugal não tem. Agora, eu vou mostrar para vocês esta maravilha. Olha, as uvas secaram. Eu separei porque eu estou tirando os cabinhos delas. Então, cem cabinhos estão aqui. Olha, está vendo? Que maravilha. E com o cabinho, ainda estão aqui. Eu não terminei de tirar todos. Eu adoro comer as uvas secas porque elas têm as mesmas propriedades das uvas frutas e faz muito bem a saúde. Então, a gente guarda e vai comendo esta delícia. E vai usando e assim vamos aproveitando o que nós temos. Mas agora vem a finalização das minhas uvas frutas. Antes de eu guardar no vidro, eu coloco estas uvas numa assadeira e levo ao forno. Ligo o forno a 150 graus e coloco lá dentro por uns três minutinhos. Que é para, caso tenha alguma uva assim, estragadinha, o calor do forno mata todos os bichinhos, não é? E aí ela dura muito mais tempo. Deixo esfriar e coloco no vidro. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu preparo as minhas uvas passas. Um beijinho grande a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça, mesmo em vasos, em planta, fone. E eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, o tanto de uva que estes pezinhos em vasos deram. Olha que coisa maravilhosa. A prova está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver e se animem. Porque em vasos é possível colher muitas frutas e verduras. E eu sou grata a Deus por tudo isso. Um beijinho grande a todos. Fiquem com Deus e nunca se esqueçam. Quem planta, colhe. Tchau, pessoal. Olha que lindo.